Recebeu o São Paulo, grande resultado conquistou o São Paulo. 0 a 0, você tá vendo o chute do Cicinho, né? Um dos lances que a gente pensou aqui pra você acompanhar, uma bola que tocou na trave. O Richarlison, a confusão do Richarlison, né, ali com o Spinoza, né? O Richarlison, os dois chegaram no carrinho, você viu, a bola passou reto. O Richarlison já tinha cartão e tomou um segundo amarelo. Então aí foi expulso de campo e aí a confusão se estabeleceu no estádio. A revolta do Richarlison, né? Jogadores do São Paulo também muito revoltados com a expulsão do Richarlison, do time do São Paulo. Confusão ali no banco, olha só, você viu como estava o Richarlison, irado ali, né? Tentando conversar com o árbitro. E o Miranda, dá uma olhada nesse lance do Miranda, ó. São Paulo quase faz o dele ali. Um chute do Miranda, a bola batendo no zagueiro, ficando ali na pequena área. E o zagueiro conseguindo salvar. Mas o resultado foi muito bom, 0x0 São Paulo e universitário.